Os votos dos jornalistas na escolha da bola de ouro aos poucos são revelados e um que está viralizando demais é Bruno Porzio, jornalista lá de El Salvador. Isso é porque ele não colocou o Vinícius Júnior em seu top 10. Eu não considero o Vinícius Júnior um jogador decisivo em termos de jogo. Ele conseguiu fazer gols importantes, fazer jogadas importantes, mas a sua movimentação em campo é bastante pequena. Ele não é um jogador completo e não está entre os 10 melhores jogadores da Europa. Vinícius não é um exemplo de fair play. Para mim, ele é um jogador que se reduz a um espaço limitado no campo. Ele é importante para o Real Madrid, mas Bellingham foi mais importante. Para mim, se fosse para colocá-lo em sétimo ou oitavo, é melhor não colocar. Não lhe servia para nada. Não posso considerar Vinícius um bola de ouro. Ele fez gol na final da Liga dos Campeões, ok? Mas até Mario Götze já fez gol em final de Copa do Mundo. E quem se lembra de Mario Götze hoje em dia? Foi o que ele falou em entrevista à El Gráfico TV, lá de El Salvador. Lembrando a vocês que o Top 10 de Bruno Porzio ficou assim. Bellingham em primeiro lugar, Haaland em segundo, Cross em terceiro, Lautaro Martínez em quarto, Dani Omo em quinto, Saliano Glu em sexto, Rodri em sétimo, Verts em oitavo, Phil Foden em nono e Rubem Dias em décimo lugar. Nessa entrevista, ele também explicou por que colocou Bellingham em primeiro lugar. Com 20 anos, ele chegou no meio-campo do Real Madrid e produziu um grande número de gols e assistências. Ele levou a Inglaterra à final da Euro e, para mim, foi o melhor jogador do ano passado nas datas indicadas pela revista. É, meus amigos, Bruno Porzio viralizou demais não colocando Vinícius nem no Top 10, né? E daí ele fala, se for para colocar o Vini em sétimo ou oitavo, não lhe servia de nada, melhor nem colocar. Por que ele pôs o Rodri, então, em sétimo lugar, né? É mais um voto bem questionável aí que está sendo revelado nas redes sociais, junto também com os votos aí de vários outros jornalistas que também são bem questionáveis, tá? Não deixando o Vini nem no Top 5, né? Mas o Bruno Porzio realmente foi o que mais viralizou. O melhor é que ele falou que ele não considera Vinícius um jogador decisivo em termos de jogo, sendo que o Vini foi o principal jogador do Real Madrid na última temporada, tá? Não desvalorizando o Bellingham e nem os companheiros. Mas o Vini fez a diferença em vários jogos muito importantes, tá? E aí o cara falar que ele não é decisivo em termos de jogo é simplesmente um absurdo. Detalhe que esse maluco é jornalista esportivo, tá? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal onde eu vou te contar bastante coisa interessante. Bora ver como é que foram os jogos de ontem da Série B. Também teve aí Libertadores. Bora falar sobre Taça da Alemanha. Borussia já deu adeus. Vou te falar sobre o Napoli que está voando lá no Campeonato Italiano. Bora conversar sobre Antony que pode parar no Chelsea. Esse vídeo está muito bom. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pela Série B, Novo Horizontino venceu por 2x0 o Guarani e virou vice-líder. Também afundando o Bugri, ainda mais no Z4. Outro que também se afundou na zona de rebaixamento é o Brusque, que perdeu em casa para a Chapecoense por 1x0. Já quem saiu do Z4 foi o Botafogo de Ribeirão Preto, que venceu o Amazonas por 1x0. Goiás dominou o Operário em casa e venceu tranquilamente por 3x0. Com isso, eles ainda sonham com uma subida para a elite do Brasileirão. Após 34 rodadas, Santos lidera com 62 pontos. Novo Horizontino tem 60. Esporte e Mirasol completam o G4 com 59 pontos. Ontem também foi dia da volta da semifinal da Libertadores, onde River Plate e Atlético Mineiro ficaram no empate sem gols. Assim, o Galo confirmou a sua vaga na grande final. Hoje teremos a outra semifinal da Libertadores, onde Penharol enfrenta o Botafogo. E precisa de um milagre para ir à final, já que na ida os brasileiros venceram por 5x0 e estão com praticamente os dois pés na finalíssima. Depois de muita polêmica ontem em relação à presença ou não da torcida do Botafogo na partida, a Comebol anunciou a mudança do palco do jogo, saindo do estádio Campeão Delcílio para o estádio Centenário lá em Montevideo. E teremos a presença das duas torcidas. O motivo alegado para não ter a torcida do Fogão no estádio do Penharol era falta de segurança. Então, as autoridades do país sugeriram a troca de estádio. E isso daí foi aceito na hora pela Comebol. É, meus amigos, teremos torcida do Botafogo na semifinal contra o Penharol. Como eu falei para vocês, né? Para mim, o Botafogo já está na final com o Atlético Mineiro, né? Mas futebol é uma loucura. Vai saber, vai que acontece um milagre lá no estádio Centenário. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que o Penharol é capaz de perder mais uma vez, inclusive. O Penharol aí precisa de uma vitória de seis gols de diferença para poder avançar direto à final, né? Ou então uma vitória por cinco gols de diferença para poder deixar o placar ali empatado no agregado, né? Eu não acredito que o Penharol vai conseguir esse milagre. Inclusive, como eu falei para vocês, eu acho que o Botafogo vence mais uma vez, tá? Teremos final brasileira lá no estádio do River Plate. Na tua opinião, você acha que o Botafogo já está na final? Ou você acha que pode acontecer um milagre hoje lá no estádio Centenário? Fala, é? Dorival Júnior está prestes a fazer a sua convocatória para os jogos do mês de novembro pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E muitos queriam que Neymar já aparecesse nela, porém isso daí não vai acontecer. O Portal GM informou que, em consenso, jogador e comissão técnica decidiram que ainda não é a hora do retorno. Portanto, ele não estará na convocação que será divulgada na próxima sexta-feira para os jogos contra a Venezuela e o Uruguai que serão as últimas partidas da nossa seleção nesse ano. A próxima data FIFA será apenas em março do ano que vem e aí sim, tudo indica que Neymar estará de volta ao Brasil. Apesar do jogador estar totalmente recuperado da sua lesão, é preciso lembrar que ele ficou um pouco mais de um ano afastado dos gramados e só jogou alguns minutos pelo Al-Hilal na Liga dos Campeões Asiática. Portanto, seria até imprudente convocá-lo para a seleção. O entendimento é que ele precisa ganhar bem mais minutos em campo pelo Al-Hilal para realmente mostrar que está bem e aí sim poderá voltar a defender a camisa amarelinha. Então, não tem chance nenhuma do Neymar aparecer na convocatória de sexta-feira e para mim é uma decisão muito acertada, tá? Em um ano, um pouquinho mais de um ano, né? O cara só jogou alguns minutos então não tem nem cabimento colocá-lo já para jogar contra a Venezuela e também contra a seleção do Uruguai. Deixa para março do ano que vem porque vai ser uma data FIFA bem complicada, tá? Para quem não está ligado, em março de 2025 o Brasil pega a Colômbia e também a Argentina pelas eliminatórias aí da Copa do Mundo ou seja, dois jogos muito importantes onde vamos precisar do Neymar. Então, deixa ele para 2025. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. Ontem, pelas quartas de final da Taça de Portugal Sporting venceu por 3x1 o Nacional e assim confirmou a sua presença na semifinal da competição. Também teve Copa da Alemanha onde o Leipzig avançou ao golear o São Paulo por 4x2. Leverkusen também avançou ao vencer por 3x0 o Elvesberg. Já o Borussia foi eliminado ao perder por 1x0 para o Wolfsburg. Pelo campeonato italiano, Napoli visitou o Milan e venceu por 2x0 abrindo mais vantagem ainda na liderança chegando a 25 pontos. Internacional é a vice colocada com 18. Também tivemos oitavas de final da Copa do Rei Saudita onde o Al Nasser foi eliminado ao perder por 1x0 para o Altawon. Cristiano Ronaldo poderia ter salvo a equipe mas acabou perdendo um pênalti aos 96 minutos. Já o Al Hilal avançou ao golear o Altai por 4x1. Neymar não pintou em campo e nem no banco de reservas mas acompanhou a partida do camarote. A bola de ouro dada a Rodri e não a Vinícius Júnior ainda está dando muito o que falar. Inclusive o editor-chefe da France Football falou os motivos que levaram o brasileiro a perder a bola de ouro para o espanhol. É evidente que o Vinícius sofreu com a presença de Bellingham e Carvajal no top 5 porque matematicamente isso daí lhe tirou alguns pontos. Isso também reflete a temporada do Real Madrid que teve 3 ou 4 jogadores entre os candidatos e os jurados repartiram seus votos entre eles o que acabou por beneficiar o Rodri foi o que falou o Vincente Garcia ao jornal L'Equipe. Segundo relatado pelo diário Marca os merengues conversaram com os donos do City no domingo à noite e foram informados sobre a vitória de Rodri. Aí Vinícius foi o primeiro a cancelar a sua ida para a premiação e depois o clube apoiou a sua decisão com ninguém indo à cerimônia. O time espanhol rompeu as relações com a France Football pois acreditam que houve injustiça, engano e falta de respeito na premiação. Ou seja, o editor-chefe da France Football falou que o Vini perdeu porque o Real Madrid foi muito bem na temporada e colocou vários jogadores aí no top 5, né? No top 10 e por aí vai. Ele tinha que brilhar sozinho praticamente foi o que falou aí o editor-chefe da France Football. Tem um vídeo viralizando demais nas redes sociais da comemoração do Rodri após levar o prêmio de melhor do mundo onde ele canta Vini Tchau em alusão à música Bela Tchau da Casa de Papel. Em suas redes sociais o Manchester City também postou um trecho desse vídeo mas, obviamente, sem essa parte aí do Vini Tchau. Rádio, Júnior, 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 Júnior Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Aí alguns estão falando nas redes sociais que esse vídeo aí do Vini Tchau foi editado, que não aconteceu de verdade. Já outros dizem, né, que o City cortou esse trecho no post que fez nas redes sociais. Quero saber a sua opinião sobre essa polêmica. Comenta aí, tá bom? Guardiola ontem deu entrevista coletiva e ele obviamente foi questionado sobre isso, né? Sobre o Vini perdendo, sobre o Rodri vencendo. Se liga no que ele respondeu. E do que entendem que o Vini se deve ter ganado? Sim, claro. Claro que ele deveria ter ganado, ele deveria ter ganado mais do que ele deveria ter ganado. Like last season with Erling, ele não ganou. Ele estava lá, ele estava feliz e congratulou Leo. E Erling, ok, ele tem que ir para o próximo season, se ele pudesse ter ganado. E Erling foi 4 ou 5 ou 6 ou 7, ele foi muito bom. E ele foi o 4 ou 5 melhores jogadores do mundo, então, é magnífico. Então, sim, mas nós vamos ser abertos. Normalmente, os equipos que vão ser tão perto de ganhar os títulos, vão ter mais chances de ganhar. Por exemplo, Carlo Ancelotti, eu agradeço muito por um grande sucesso, para o melhor jogador do mundo. Mas é o Gasperini com Atalanta que fez incrível. E aí, eu acho que o clube, o que ele já fez, é incrível. E aí, o Luís de la Fuente, o manager do Spanish team, o incrível turno que ele fez, ganhando todos os games. Do you think they didn't deserve it? Of course, they deserve it. But, people vote and decide for Carlo, it's well-deserved. Yeah, so, it's just, you know, this event has to be a joy, you know, to make the football a better business, you know, for the people there, and accept the results like normality. Sometimes we win, sometimes don't. Nothing happens. But, only I can say, on behalf of Man City, because I am here, representing that club, we are all the light. We could not imagine it. We are so happy that Roderick, for the first time in this club, first players won this award. And, you know, it's like Premier League, Champions League, like, okay, the Ballon d'Or, so, one player from Man City, we are so proud of that. We are really, really happy. Anthony is cada vez mais in baixa no Manchester United e pode acabar tendo uma mudança diária na janela de transferências de janeiro, onde, inclusive, ele pode acabar reforçando um rival. Segundo o portal Ficharres, o Chelsea seria um dos interessados em contratar o brasileiro, e isso é porque o técnico Enzo Maresca acredita que ele poderia dar mais dinamismo ao elenco. Ajax, Crystal Palace e Newcastle seriam outros que também monitoram a situação do atacante com a intenção de fazer um movimento na próxima janela de transferências. Aqui no Brasil, ele também soma interessados, já que São Paulo e Flamengo seriam outros clubes que também pretendem entrar na briga, acreditando que o retorno ao nosso país poderia ser muito benéfico ao jogador para ele poder recuperar o seu futebol. O Manchester United está aberto a qualquer tipo de negócio, seja ele por empréstimo com opção de compra ou, então, já em venda definitiva. A ideia é se desfazer do jogador já na janela de janeiro. Eu só queria lembrar a vocês que o jogador foi comprado pelos Diabos Vermelhos em 2022 por quase 100 milhões de euros. E agora, em 2024, esse valor de mercado dele já caiu muito. Caiu para um quinto, tá? Ele está valendo apenas 20 milhões de euros. Ou seja, o Manchester não vai recuperar nem perto do valor que foi investido pelo Anthony, tá? Mas, segundo a imprensa inglesa, eles querem se livrar do jogador o quanto antes. Queria falar para vocês, né, que o Rubem Amorim deve se tornar o novo técnico lá dos Diabos Vermelhos. Ontem, né, a imprensa europeia informou aí que ele fez a última partida no comando do Sporting, porém, até agora, até o momento que eu estou gravando o vídeo, não teve anúncio ainda, tá? Fabrício Romano também já confirmou aí que está praticamente tudo certo e vários outros jornalistas. No jogo de hoje, o Rudvan Nistelhoi vai trabalhar como interino. E a ideia do Manchester United, segundo a ESPN, é que o Rubem Amorim já esteja à beira do gramado, no final de semana, né, para a partida contra o Chelsea. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas parece que realmente o Rubem Amorim vai assumir o comando do clube. E pode ser que a chegada dele beneficie o Anthony. Pode ser que ele comece a recuperar o seu futebol e continue no clube. Ou seja, realmente a chegada de um novo técnico vai influenciar bastante no Anthony, tá? Mas se realmente ele for embora, você queria ver ele chegando no Chelsea, São Paulo, Flamengo, Ajax, Crystal Palace ou Newcastle? Comenta aí, beleza? Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu e falou! Tamo junto, valeu e falou!